Olá meninas, olá meninas também. Hoje eu estou falando bastante aqui com meu papai e a mamãe, que é um Starbucks. E galera, eu vou colocar o nome do canal aqui para vocês verem. Eu vou gravar um vídeo que o Starbucks está enganando a vuela, porque sempre o Starbucks perde o nome. Aí eu pedi um milkshake de morango e aí eles pediram o meu nome, eu falei, mas tem, na verdade foi minha mãe que falou, mas tem. E eu quero ver se vem errado, porque é uma coisa de marketing, né gente? É um jeito de marketing, porque a pessoa vê errado, tira foto e marca o Starbucks, entendeu? E galera, olha que fofinho, eu quero mostrar para vocês como vai ser o WhatsApp. Pentre o meu Facebook chamado Alguém é uma reina, então não sei, mas até mesmo. Mas eu acho que tem que muito terminar aqui com um creme e não pensa em ver isso. E vai suahar para ver se pode? Porque você já fez Gavarinha, quando chamar, eu vou lá com vocês. A mamãe vai falar pra vocês, chamar, tá? Ela vai filmar pra vocês. A mamãe vai filmar pra vocês, chamar, tá? E aí, a mamãe vai filmar pra vocês. E aí, a mamãe vai filmar pra vocês. E aí, a mamãe vai filmar pra vocês. Agora vamos ver se é bom mesmo. Ai, gente. Dá o lixinho aqui. Vou ver se é bom. Muito bom. É muito gostoso. Muito, muito. E gostoso mesmo é poder realizar o desejo dos filhos. Se você também gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.